Valeu, gente, vamos lá! Valeu, gente, vamos lá! Valeu, gente, vamos lá! Valeu, gente, vamos lá! Valeu, gente! E a solidão vem me mostrar E esses caras alvanas do alto Anjos do bem foram pra mim E não foi você A vida é essa, eu vou embora E aí 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 E aí